Pois é, galera, vamos para a prova dos donos da mansão. Sim, pessoal, está vendo essas ferramentas aqui? Eles teriam que colocar essas ferramentas dentro de um recipiente que ficava boiando nesse aquário com água. Cada ferramenta tem um peso, tá? Cada ferramenta, conforme eles vão colocando as ferramentas, vai afundando esse recipiente. Então, eles vão colocando peça por peça. E nesse caso, todos podem participar do grupo 1 e do grupo 2. Ficando um grupo ali onde participou, que foi o Kipa, o Breno, Lisiane, Haddad e o Felipe e o Céu. O outro grupo era Caio, Bruno, Tati Pink, Rambo e o Ridel. O Diabu, no sorteio, ele foi eliminado, tá? Dona Geni e Fernando não fazem a prova porque eles são donos. E olha só, o grupo passou e foi peça por peça, sobrando só Felipe e o Guipa na final. E nesse caso, veja só, o Guipa perde por Felipe e o Felipe ganha a prova dos donos. O Felipe chama o Guipa para ser dono com ele. E os dois donos da mansão são Felipe e Guipa. Ganhou a prova o Felipe e puxa o dono, o Guipa, para ser dono com ele. E aí é o final da prova. Felipe e Guipa são os donos da mansão.